E aí, tudo bem com vocês? Oi galera! Antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui em nosso canal, se ainda não for inscrito, né? Deixar seu joinha aí no vídeo, comenta aí qualquer coisa e compartilha aí com o pessoal que você conhece, aí com seu pai, com sua mãe, com seu tio, com seu pai, 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 com seu pai. Quando for indicar alguém pra se inscrever no nosso canal, você sempre fala que é sobre tracinho rodas, senão o pessoal não consegue achar, que é o underline. Aquele no chão. É, o underline no chão. Bom, o assunto do vídeo de hoje, nós vamos responder a um comentário maldoso que foi feito aí, em um dos nossos vídeos, que começou a ter muitas visualizações, depois de, eu acho que, nove meses de gravado ele. O comentário que a pessoa fez, a gente não liga pessoal assim pra críticas, nós não ligamos, em momento algum. Porque pode ser uma crítica construtiva, como também pode ser uma crítica aí de alguém que não gostou do nosso vídeo ou do nosso canal. E a gente não se importa muito com isso. Quando é crítica construtiva, a gente procura melhorar os vídeos, certo? Agora, o comentário que essa pessoa fez, ele foi bem preconceituoso. Eu vou até ler aqui pra vocês. Foi uma tal de Patrícia Freitas que fez o comentário. Que casal nojento, vocês querem mídia. Qual mulher que vai transar com um cadeirante? Mulher gosta de homem, em ação, metendo pra valer. Tu não se mexe e não faz nada. Cadeirante fede. Nojo. Foi isso que ela colocou nos comentários, ali no vídeo, com o nome de Será que Cadeirante Goza? Nesse vídeo, a gente estava realmente respondendo a pergunta de um dos nossos seguidores, tá? Só que como vocês já sabem, a gente grava respondendo as perguntas, só que a gente tenta fazer um humor junto, né? E esse vídeo foi mais... foi humorístico, na verdade, né? Aí quem assistiu. Gente, uma pessoa dessa aí, eu acho que não tem nenhum homem que se mexa normalmente, né? Na vida dela. Pra estar fazendo um comentário desse. Acho que nenhum conseguiu mexer certo ainda pra ela, porque a pessoa é muito infeliz. Como eu costumo sempre falar pra todos que viram e que vêm comentar pra mim, é que uma coisa é certa. A gente só pode doar pros outros aquilo que você tem de sobra. Você não doa pros outros, vai ficar na falta. Então, se você vai doar pra alguém amor, é porque você tem amor transbordando. Agora, se você sai por aí, inclusive de graça, gratuito, porque o vídeo, ele é acessado, tá lá o nome. Será que a carente goza quer dizer não é uma ave-maria nem um pai-nosso, certo? Então, tipo assim, gente. Acessou o vídeo sabendo do conteúdo que tava lá, mais ou menos, a ver, entendeu? Tudo bem, é brincadeira. Pode ter achado meio forte a brincadeira. Não sei, eu acho que ela nem assistiu o vídeo inteiro. Deve ter visto só o início lá. Que é um corte, uma brincadeira mesmo. Enfim, aí a pessoa sai gratuitamente na internet destilando um veneno desse nível. Então, tu imagina o quanto veneno existe dentro dessa pessoa. Quanto ódio, quanto rancor, quanto... Ai, credo, que dó dela, né? E assim, ela não atingiu só a mim. Eu vejo que ela atingiu a todas as pessoas com deficiência e a todos os cadeirantes. Que ela se direcionou aos cadeirantes, né? Sim. E assim, galera, teve muitas pessoas que vieram me perguntar, que viram quando eu postei esse comentário dela, o print desse comentário no Instagram. Vieram me perguntar se eu excluí o comentário. Não, eu não excluí o que acontece. Eu creio que foi pelas políticas do YouTube. O próprio YouTube não deixa ele visível ao público. Não fui eu que excluí. Mas ele tá ali, eu também nem apaguei. E ele aparece pra mim porque eu tenho o YouTube Studio, né? Que é um outro app que o YouTube disponibiliza para os criadores de conteúdo. Então, ali no YouTube Studio, ele aparece pra mim. Eu também, eu entro como escrita, né? Eu também não consigo ver. Então, não fui eu que excluí. Isso mesmo foi bloqueado pelo YouTube. Creio eu, por causa das políticas do YouTube, como eu já falei. Como ela foi ofensiva nesse comentário dela, né? Então, o próprio YouTube já bloqueia ele pra não ficar visível ao público. E aí, muitos queriam vir ali detonar ela nos xingamentos também, né? Mas, acho que isso não se faz necessário. Sei que muitos não gostaram. Quero agradecer aqui a todas aquelas pessoas que vieram falar com a gente ali no bate-papo. Aos apoios que deram pra gente. Tanto nos comentários da postagem do print. Isso é gratificante pra gente por ver que vocês estão nos seguindo e nos apoiando. Na verdade, a gente liga muito mais pra isso do que pra um comentário, assim, querendo denegrir, querendo xingar, querendo... Porque, assim, gente, vamos dizer que a gente tem que aproveitar o que a gente gosta. O que a gente não gosta, vamos deixar de lado e seguir a vida, curtindo o que tem de bom. Porque, na verdade, entre todos os comentários, se você for fazer um balanço, dá explodido comentários de quero mais, de vocês são demais, eu gosto de vocês. Então, aquele comentário que te eleva pra cima tem muito, muito, muito mais do que aqueles que querem dizer Ai, vê que vocês são nojos, ai, que nojento, ai, que mulher que vai querer transar com cadeirante. Eu e várias outras que tem por aí que eu sei, eu conheço muitas mulheres de cadeirante que são muito felizes e que não estão precisando de homem pra meter pra dentro, como ela diz. Se quer meter nela, vai achar um jegue, sei lá, um cavalo, alguma coisa do tipo, pelo jeito que ele é cavalo, é desgraça. Mas, enfim, a gente gosta, assim, desse tipo de comentário, daquele que eleva. Então, tem muito mais disso do que, entendeu? Mas, como eu disse, aceitamos críticas. Aceitamos sim, mas eu não gosto. Pô, disse que eu gosto? Eu não gosto, mas a gente aceita. Foi pra isso que a gente se propôs aqui, assim, colocar, porque a gente colocou a intimidade, a gente colocou a vida da gente em público. Claro que quando eu falo em críticas, são críticas construtivas. Mas, é lógico que... Não ofensas como essa que essa cidadã infeliz acabou fazendo. Não, essa aí já não foi uma crítica, essa aí foi uma ofensa mesmo. Ofender é destilar um veneno muito forte. Foi muito preconceituosa. Preconceito fora da quantia, assim, que a gente vê também isso como racista, com, né, com várias coisas. Então, enfim, é isso aí, galera. Bom, espero aí que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Já deixa aquele like esperto aí pra ajudar aí o nosso canal a crescer, muito mais do que ele já está crescendo. Obrigado. Obrigado a todos. Graças a vocês. E comenta aí embaixo, deixa sua pergunta, sua dúvida e... Sempre, gente, muitas perguntas, principalmente, que é através daí que a gente acha a brincadeira, que a gente acha o vídeo pra fazer, tá? Beleza? Então, um beijo. Tchau! Tchau!